Coração de Dom Pedro I será exposto em Portugal pela primeira vez. Órgão do monarca conhecido em Portugal como Dom Pedro IV será exibida ao público por apenas dois dias antes de vir ao Brasil para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. 200 anos da nossa independência. A família imperial do Brasil e o presidente Jair Bolsonaro estarão no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro. O chefe da Casa Imperial do Brasil Dom Bertrand de Orleans e Bragança fará um discurso em Copacabana no Rio de Janeiro.